Quanto é que tá o placar aí? 7x1 ainda, quem vota agora é Marco Aurélio. Marco Aurélio, Marco Aurélio já tinha dito que era coisa da segunda turma. Agora, você sabe que eu também posso surpreender. Inclusive, eu tenho uma vocação contra a majoritária. Como já ganhou o mesmo, eu posso dar o cavalo de pau. Reinaldo, adivinha? Não pode falar antes da hora, Reinaldo. Não pode. O ministro Marco Aurélio Mello acompanhou o voto do ministro Nunes Marques, sabendo que sairia derrotado. 7x2 o placar agora. Agora o ministro Barroso apareceu e tá votando. Atenção. Não pode. Atenção. Ontem ele tava dizendo que isso nem era pro pleno. Ontem ele tava dizendo que era pra segunda turma. Eu faço isso mesmo. Até porque é resultado garantido. É. Pronto.